Abílio de Alexandria, morto em 95 d.C. Não sabemos o ano do seu nascimento, apenas a localidade que foi em Alexandria, Egito, mas sua morte se deu em 95 d.C., também em Alexandria, Egito. Abílio de Alexandria, Abílio no Oriente, também chamado de Sabélio ou Mélio, foi o terceiro patriarca de Alexandria. Seu patriarcado aconteceu entre os anos 83 e 95. Ele ascendeu ao trono durante o reinado do imperador Domiciano. Na história eclesiástica, Eusébio de Cesareia nos conta que, após a morte de Aniano, todos os bispos sufragâneos e padres da região foram para Alexandria onde eles se reuniram com os fiéis, leigos, sobre quem seria o próximo bispo. E elegeram unanimemente Abílio para sucedê-lo, baseado em sua reputação de castidade e conhecimento de Cristo. Ele permaneceu na posição por 19 anos e 8 meses e foi enterrado ao lado de São Marcos na igreja de Bucaliz, em Alexandria. Nas Constituições Apostólicas, está dito que ele, Avelius, foi o segundo bispo de Alexandria e que ele foi ordenado por São Lucas. Avelius 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 Avelius